A maior cheia do rio da Arajara Se essa água todinha estiver passando em barbalho de vazio, estão tudo debaixo d'água Pode ter certeza, quase 200 milímetros e ainda está aumentando Não é brincadeira Chegando mais água Essa aqui agora A maior situação aqui agora Aqui da ponta do mercado Água muito intensa Praticamente já transbordou aqui Muito forte é Vai descendo Vai descendo Está bom?